Rapaziada, qual que é o plano de hoje, mano? O que que você... Caiu, parece que você rolou na terra. Mano, seguinte, seus dias tão bonitos, sabe por quê? Eu levei tipo quase um golpe, mas sabe aquele golpe que você não lê o anúncio? A caixa, mano, a thumb, eu juro, velho, tava tão grande, tava tão... Mano, tava tão imenso esse brinquedo. É legal, mano, ele é pequeno, mas é legal. Pega, pega, pega. Você não quebra ainda, porque eu quero lhe mostrar como funciona. Coloca no chão. Não, aqui não dá, Zé. Coloca no chão. Engarado. Ó. Que louco, mano. É uma bola de futebol que voa. Só que esse espital abandonado cheio de bolinha aqui... Tudo aí. Não, mano, precisa quebrar também. Misericórdia. É legal, né, porque, acho que dá um gritudão pra você ver. Nossa, dá hora, meu. O bagulho voa. Vamos brincar de bovinho? Vamos. Eu sou bovinho, então. Vai. O dono que vendeu, ele não ficou de bovinho. Você é o bovinho ou não. Vai. O bovinho ou não ficou de bovinho. Tem que comprar daí. Pô, Zé, meu cara, isso aí? Pô, eu tô achando que ia ser matado de galho. É mesmo. Vai tirando também. Não, vem, coloca no chão de bovinho. Não, pega a bola aí, sem mancada. Na hora que eu vi na tâmbio, imagina a alegria, a minha alegria. Ó, vi a bola. Desse tamanho no anúncio. R$750. R$750. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Toca, toca. Olha o chão, hein? Olha. Mano, aí a bola sem mancada, eu juro, era umas quatro vezes maior que essa aqui na falta do anúncio. Mas lá tem escrito as medidas. É, não vi, ô, Bu. Ah, o Bu é o que é. Chuta, chuta. É, aquele bagulho tá... Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vai quebrar daqui a pouco um brinquedo. Ô, não quebra não, eu vou tirar foto da Thammy antes de quebrar, é melhor. Ô, já tirei a Thammy rapaziada, olha aqui o boquinho de que tem feito. Tinha tirou a Thammy? Tá. Mano, ó, peguei aqui, ô, 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 o Boca. Desliga a torcida aí, tá mais? Desliga a torcida aí. É só um ó, pronto. É tão legal com a torcida. Eu acho, eu vou imitar agora. Eu acho que vai bagunzinho. Não, 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 Anato. Não, já tá quase quebrando. Dá pra fazer um rabo. Ah, tem um bolinho de airsoft. Que que aconteceu? Ai, já quebrou, já. Eu paguei tão caro o brinquedo que foi enganado. Oxe, que chute vai é esse Gui? Segura! Ah, não. Renato, é pra bater e voltar devagar. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Eu não vou andar. Quebrou, quebrou. Ah, Renato, como que você consegue? É, Gui, 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 Gui. Ah, não, quebrou. Não, 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 não, mas dá pra jogar um pouquinho, vai. É, só fechar. Não, peraí, vamos ver esse burro. Mas tá voando. Ah, mano, que boa. É, eu tava voando isso, enfim. Ah, mano, eu comprei uma coisa, eu acabei tirando a caixa. Aê, chuta aê. Ó, chuteu. Ai, ai, ai. Ai, ai. Nossa, abriu-me que esse gano é o pé, mano. Vai, balãozinho, e você, vai? É, 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 é. Não, tem que rodar, tem que rodar, tem que rodar. É, 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 é. Tem que rodar, tem que rodar, tem que rodar. Tá, vai. Pra rua. Um, dois, dois. Chuta a rua. Ah, não, não. Pra rua. É, velho, vamos ver se voa. Hoje é um pouquinho de perto. Rua, rua, rua. Pega, pega na mão. Pega isso aqui. Pega, pega. Pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. motorzinho aí pra... o que? o Renato quer os moleque... eu quero usar o motorzinho pra fazer uma... uma... desculpa de dente ó o anjinho o anjinho negro o anjinho é o contrário caralho morreu um pouquinho o primeiro chute que deu já tinha quebrado o motorzinho faz um airsoft, viado é agora esse negócio aqui vei é feito de damasio damasio? damasio é orégano nossa dá isso aqui pro rambinho comer damasio é orégano mas se eu tava voando mano tava o louco nossa devia ter mostrado o brinquedo antes de não tava voando o louco ele fica planeando que nave isso aqui não tem nada disso é mano esse ventiladorzinho ia voar mano era uma nave espaçonave velho bagulho bagulho emplanava é esse motorzinho não tem como fazer ele voar isso aí olê 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 olha o altovalente olha o altovalente aqui olha o altovalente aqui vai 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 ah mano você é idiota olha o leee olha o leee olha o leee foi o vídeo mais rápido que você tinha visto a sua vida não durou dois foi o que que quebrou mano foi né do rなく héroe olha o leee olê 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 esse vídeo tá risado hein mano voar ai não falou mano Não, coloca de novo, ó. Ó, coloca de novo, ó. Cê vai sentar na cabeça. É nojo. É nojo. O que que você fez? Eu não pensava que você vai beijar, bebê. Você sentiu um levantado. Ah, que bosta que é. Ah, acabou com o brinquedo. Deixa eu ver o brinquedo. Pega a caixinha. Demorou. Vá no negócio da boca. Pô, você devolver lá no Mercado Livre e falar que... Pô, só me... Não, agora é sério. Sabe qual que era a intenção desse vídeo, ó? A intenção do vídeo era pegar aqueles dois gols, porque a bola era grande, eu ia colocar aqui dentro e a gente ia jogar um timinho. Tá bom. Olha o que aconteceu, mano. Eu não ia querer jogar timinho sem ele. Dá, mano. Ô, louco. O que eu vi é o no anúncio. Compra o maior. Compra o maior. Era pra ser maior. O anúncio tava bem grandão. A foto... Eu tenho um desse pequeno. Quê? Eu tenho um desse pequenininho, lembra? Qual? Esse? Eu compro pra jogar de mesa. Esse? Ele fazia o mesmo jeito ali, só pra varzinha. Quem? Eu joguei uma vez lá aqui, montou uma mesa ali, jogou lá no... Ah, é meu. Só que era do pequeno. Tá vendo o preço do que eu estou fazendo? Ah, mas eu gostei, mano. Eu achei que você devia colocar outro. Um grande. Não, eu consigo colocar... Mas eu jogo numa quadra, mano. Lá na casa de Porto Rico, dá pra jogar lá na quadra. Ah, mas tem que ser maior. Isso aqui é me enganado. Eu fui. É o mesmo sistema daquele jogo assim, né? Tipo... Isso, isso, ó. Ele sobra. Era pra ter... Aquele jogo lá é... Era pra colocar na mesa... E bater assim, ó. Ah, me deu muito certo, mano. Mano, na moral, o plano foi esse, tá ligado? O plano era, tipo, o brinquedo ser maior. Oi? Você já jogou aquele jogo lá que é... Eu vi isso. Eu vi isso. Ele se lascou. Mano, tipo, a bola era pra ser muito grande. Eu ia pegar os meus golzinhos, ia colocar lá pra dentro, ia jogar, tipo... Ia ser da hora. Na hora que chegou a caixa, eu vi que o negócio era pequenininho, até desanimei. Mas, mano, mostrei pra vocês, ó. O desânimo, o cupim já quebrou no mesmo estante. Sabia que não ia aguentar aquele brinquedo lá. O Renato... Uh! Renato, mano, não deixa eu passar nada. Nada. Mano, eu vou deixar esse vídeo pra aqui. Espero que vocês tenham gostado desse brinquedo, desse mini... Não foi golpe. Foi falta de atenção minha, mano. Foi falta de atenção somente minha. Por que os moleques tão zoando ali? O Renato tá conseguindo mais nada. Meu Deus do céu. Vai! Mas é isso. Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau.